Então, eu vou sempre manter para vocês poderem conversar, entrar aqui, trocar uma ideia, né? E vai seguir a mesma lógica de estágio, né? Então, eu quero deixar vocês calmos quanto aos prazos, tá? Porque no outro estágio, o que vocês tiveram? Uma loucura, né? A Ubra liberou para vocês em junho e vocês tiveram que correr atrás da máquina. Então, o que eu decidi fazer? Começar agora desde o começo de agosto, mostrando para vocês, ah, Felipe, até quando eu posso começar esse estágio para estar segura, né? Gurias, vocês começando a prática até começo de outubro, tá legal, tá? Tá legal. A gente dá conta, tá? Até para vocês conseguirem. Eu tenho a Ângela hoje, que eu retornei o relatório dela. Digo-se de passagem, muito bom. Parabéns, tá, Ângela? A Aline já está fechadinha. A Camila está em processo, já fazendo. A prática terminou, né, Camila? Já, já terminei a prática, já, e agora é só colocando no papel. Tranquilo, tranquilo. Pergunte. Eu posso fazer na mesma escola que eu fiz a educação infantil ou eu tenho que mudar? Tá, olha só, na de educação infantil tu tem que... Mas lá tem anos iniciais? Tem, tem. Tem até o nono ano. Camila, continua lá, não sai de lá. Sim, porque é a escola que eu estudei, a escola com meus irmãos, meus primos, meus filhos, estudam, entendeu? Então, conheço todo o pessoal da equipe diretiva deles lá, então, pra mim, é mais tranquilo. E tem uma coisa, né, Camila? Tá muito ruim de conseguir escola. E, assim, a escola já aceitou entender o teu estágio, então nós não vamos mexer em escola, tá? Continuamos lá. Oi, Vicky, tudo bom? A minha é melhor, porque daí eu já falo com a diretora do dia. Isso. Já disse que tu já vai continuar, tá? Então, ô, Virgínia, a tua situação, como é que é, Virgínia? Tu fez estágio de educação infantil nesse início ou tu tinha trancado? Eu fiz no... em 2019, barra 2. Ah, então tá, tá. Eu não fiz no... eu não fiz o de anos iniciais no semestre passado, porque causa da minha mente. É, não. Uma boa causa, né? Sim. Virgínia, o que que acontece? As gurias aqui estão todas, né, elas já entraram nessa questão do estágio remoto e tu vai entrar a primeira vez, né? Sim, tô apavorada. É, mas, assim, o que que a gente tem que ter em mente, né? Ele muda, vai mudar bastante. O que que eu tava pensando pra vocês, né? E eu vou exigir que vocês apliquem um projeto na escola que dure três semanas. Por que que eu vou trabalhar com isso? As gurias tiveram que aplicar 15 aulas no educação infantil, assim como tu aplicou quando foi presencial, tá? Sim. Então, a gente vai trabalhar numa linha de projetos. Vou pegar um exemplo da Aline, que vai fazer no CIEP aqui em TAPS, tá? A Aline vai observar a turma, ou no Classroom, ou no WhatsApp, onde ela conversar, onde a professora ambientar ela, tá? E ela vai, depois disso, ela vai montar um projeto pra essa turma que dure três semanas. Nesse projeto, ela pode estar aplicando duas, três atividades por semana. O que importa é que ela trabalhe um projeto com três semanas. E por quê? Porque a Aline não vai poder entrar todos os dias em aula, porque as turmas agora têm educação física, têm produções interativas, então eles não têm aula todo dia com a titular, tá? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu não sei se tu tem alguma escola já, se tu tem algum direcionamento. Não, eu não cheguei a ver ainda. O meu plano era fazer em uma das que eu estudei, né? Mas eu não sei qual é a situação deles. Tá. Porque, assim, ó, tem duas possibilidades. Ou pode fazer em anos iniciais, ou pode fazer em EJA também a alfabetização, né? Sim. Então, eu acho que uma coisa, não se assustar primeiro, o principal é conseguir uma escola, tá, Virginia? Uhum. E pra essa escola, tu pode estar explicando o quê, né? Pra essa escola, tu pode estar explicando que tu quer entrar no estágio, tu vai observar, vai fazer entrevista com a turma, tudo mais, tu vai observar na plataforma que eles estiverem trabalhando, no WhatsApp, no Facebook, boa noite, Marco. E aí, tu vai dizer que tem que aplicar um projeto durante três semanas, tá? Com a temática que a escola quiser, ou que daqui um pouco tu sugerir. Mas o ideal é que tu já veja as possibilidades da escola. Uma coisa eu te digo, município de Guaíba tá complicado pra conseguir estágio no segundo semestre. Então, quem conseguir se manter, né? Por exemplo, quem já estava na mesma escola, que é o caso do Marco, da Camila, tudo mais, tentem se manter na mesma escola, tá? Porque tá muito complicado de mudar, eles não estão permitindo muito o estágio. Então, mas tu tenta, qual é as que tu estudou, que tu teria vontade de fazer? No Evaristo, mas eu não sei como é que estavam... Antes já, eu não tinha certeza, porque parece que ia mudar do estado pro município, que eu não tenho certeza. Ah, verdade. Ou no Upremen, eu tinha pensado. Que nessa escola que tem aqui perto de casa, quando eu estava pensando em fazer, foi o caso que eu comentei na aula, eram turmas muito seriadas, daí eu fiquei meio cabreira, assim, não achei melhor não. É, se a gente puder manter... Fala, Marquinho. Não, eu não estava achando o chat aqui, o chat. E quanto à escola, eu, na verdade, eu não consegui, não é na mesma que eu vou tentar. Eu vou tentar, eu tô tentando, só que eu não consegui falar com a diretora ainda. Hoje eu passei, tentei várias vezes ligar pra ela e não consegui. Mas eu vou tentar nessa aqui, que é aquela que eu te falei do ensino médio, né? Sim, 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 sim. Eu acho que o teu projeto tem que tocar nesse mesmo, acho que vai dar super certo essa experiência pra ti. Pois é, pois eu vou me enganar aqui. O que você falou? Oi? A princípio, eu tinha aquela vontade de fazer na escola São Pedro, né? Com medida sócio-educativa, né? Sim. Mas vai ficar muito difícil, porque até nem sei se essa escola tá funcionando, porque, né? Uma, porque é distante demais, né? Ela parece que é no bom retiro. E outra, por causa dessa pandemia, esse tipo de ação são as que primeiras são cortadas. Claro, claro. Mas vamos manter o plano de fazer nessa escola, por exemplo, de ensino médio, trabalhando com filosofia, sociologia, tá? Sim. Vamos tocar nessa linha. Tô tentando falar com a diretora. Tá, e qualquer coisa, tu fala com a Luísa Pokorsky, que a escola da tia dela ofereceu estágios, tá? É no Moricunha. Ah, e lá também tem EJA de ensino médio. Tem, tem. Ah, perfeito. Ah, eu vi no grupo, até tinha pensado também, de repente, ver lá. É, porque eu consigo isso, Virginia, porque vocês podem trabalhar com sociologia e filosofia, tá? Dá massa. Virginia, que bom te ver, fazia tanto tempo que eu não te via. Sim. Vem de aspas, né? Sim. Professor Tulip. Eu tô te ouvindo. Oi, Anjo. Olha só, ontem eu procurei a escola, né, pra ver se tava tudo ok. Falei com a diretora, ela disse que não tem problema, eu posso fazer aqui na escola de anos iniciais. Só que o sistema que eles estão fazendo pro envio de atividades é de acordo com a nossa situação aqui. Por quê? É muito interior, professor. Acesso à internet tá bem difícil pro pessoal. Tanto que eu, eu, onde eu moro, eu fico durante a semana aqui em Sertão Santana, quando eu vou nos fins de semana pra minha casa no interior, eu não tenho acesso à internet, nem o telefone não funciona lá. Sim. O que eles estão fazendo, professora me falou, eles passam atividades de livros, só que orientações, tudo numa folha por escrito, cada tipo de atividade que a criança deve fazer, o que deve ser feito, é assim que a professora me passou. Porém, ela tem que ser dentro do plano de ação da escola. Claro, claro. Não tem problema quanto a isso, atividades em livros, é assim que eles estão fazendo. Cada pai vai ter que ir na escola retirar o livro pra... É assim que eles estão fazendo. Tá, o que que vai pra ti vai acontecer, Angela? Tu vai pegar, elas vão te dar livros, daqui a pouco, o que eles estão usando, e o que que vai ser o teu enfeite, né? Tu vai caprichar nas orientações, no direcionamento dessas atividades no livro, tu pode estar colocando recadinhos de incentivo pra eles no livro, tudo mais, vamos trabalhar na linha. Nós não podemos fugir da linha da escola, porque é o meio que a escola mais atinge, não tem como, né? Não, foi o que a diretora, na verdade, eu nem conversei ainda com a professora, mas ela já até me mostrou o trabalho que já tava sendo feito, que a professora tinha deixado, que vai ser encaminhado, né? Diz ela assim, aí eu vou entrar em contato com a professora, né, pra ver se tanto que ela me aceita, né, é uma turma de segundo ano. Sim, sim. Mas, por ser muito inferior aqui, não tem, não vou dizer que não tenha crianças que não têm acesso à internet, mas a maioria... É o mínimo. É inferior, não adianta. O que que eu vou fazer? Por sinal, gente, eu deixei pra assistir a live depois, com certeza vai ficar gravada, né? Eu quero assistir também. Mas é uma dica pra todos vocês, a Líbia tá com uma live agora, tá na página do Facebook Mover Educação, que ela fala justamente sobre o acesso de internet internet pra professores e alunos. Ah, legal. Ah, isso é interessante. É. Muito. É, tem um movimento, né, porque tá se exigindo tanto ensino remoto e o aluno, principalmente escola pública, não tem, né, gente? Não tem como seguir mais adiante, né, então... Mas eu acho que se a gente pensar nessa linha, Ângela, a tua escola tá sendo totalmente inclusiva, porque ela tá disponibilizando o meio que tem, né? É. E aí que eu fico na dúvida, professora, assim, eu terei que fazer 15 planos? Como é que eu vou trabalhar se são atividades? Eu faço um número X de atividades pras crianças, correspondendo a 15 dias. Como é que eu vou me organizar ali pra descrever cada plano de aula? Isso aí que eu não tô conseguindo. Na verdade, o que que nós vamos fazer? Uma dúvida também. Ah, olha só, vamos, então, assim, uma dúvida bem pertinente, bem tranquila. Como é que nós vamos funcionar, tá? Eu não vou cobrar de vocês as 15 aulas, eu vou cobrar as três semanas. Como é que tu vai colocar? Semana 1, tá? Primeira semana. As atividades que foram ali vai ser a tua primeira semana. Depois, segunda semana. As atividades que tu conseguiu mandar lá vai ser a segunda semana. E assim até a terceira semana. Não vai ter como ter os 15 planos, tá, gente? Anos iniciais mudou muito a base. Educação infantil é uma coisa. Mas anos iniciais a base agora é diferente, a BNCC é bem diferente, né, então... Não, aí é... Desconhecimento, né? É tudo também. Mais fácil, claro. Desculpa. Fala, Angela, que eu acho que ninguém ouviu. Não, eu acredito que vai ficar mais fácil até pra gente fazer. E como é que tu vai dividir aquelas atividades em planos de aula, né? Não tem como. Olha o teu problema que deu na ficha, né? A ficha de avaliação mesmo. A professora detectou que ela tava certa, né? O erro que deu, né? Sim, sim. Na minha ficha de avaliação ela disse assim ali, ela disse assim, naquela opção eu vou marcar a nota máxima pra ti, porque ela não teve isso em sala de aula. Como é que eu vou te avaliar uma coisa que não aconteceu? Aqueles critérios de avaliação. Não, não teve, mas vamos trabalhar por semanas, tá? Vamos pensar nas semanas, nas três semanas. Pra mim, pro meu projeto, fica bem interessante, assim, até mesmo porque o ensino médio tem os horários das disciplinas, né? E eles não vão poder perder isso, né? Então, poderia ou entrar num período vago ou com uma disciplina que se enquadrasse nessas áreas, né? É, e pra ti vai ser a mesma linha que da Ângela lá. Eu não vejo como vocês daqui um pouco, imagina, Marco, a gente, 15 aulas de sociologia ou filosofia. Nós não temos, a pretensão não é essa. A pretensão é que vocês apliquem um projeto, no caso da Ângela, não deixa de ser um projeto. Ela vai fazer, por exemplo, o acolhimento das atividades do livro, entendeu? Que é a questão de direcionar, de explicar, e a mesma coisa vai acontecer pra ti. Tu vai fazer atividades durante a semana, daqui um pouco são duas atividades, mas tá dentro do teu projeto e são três semanas, ponto. Eu creio que fique mais justo com a escola e com vocês, entendeu? Não, tá certo. Boa noite pra quem chegou depois. Outra coisa que tá acontecendo agora, que eu tô tri-preocupada com esse negócio do leite, querer botar o ensino infantil até dia 31 de agosto, né? Sabe qual é o meu parecer, Marco? Ele teve que largar um parecer pra agradar as escolas particulares, tá? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, pessoal, eu tentei, eu coloquei, mas quem conseguir aguentar os protocolos volta, mas a pública não vai ter estrutura pra voltar. Mas ele vai dizer assim, olha, eu fiz pros empresários, entendeu? Eu fiz. Ele cede muito fácil as pressões que botam nele, é impressionante. Total, total. Teve uma pesquisa, né? A FAMURS fez uma pesquisa com todos os municípios do Rio Grande do Sul, e ficou mais de 94% ao maior retorno, né? Pelo menos uma coisa boa, né? Isso aí já garante, né? Não, porque assim, mesmo seguindo os protocolos, nada garante. Inclusive, é muito mais provável que mesmo seguindo os protocolos, rolem um... Qual é a palavra? Esqueci. Ah, um surto do vírus na escola. Por exemplo, eu não permito vocês voltar com estágio presencial. Eu, enquanto orientador, eu não permito. Como é que eu vou largar vocês no meio do furacão, né? E tanto é que a Ubra colocou um documento, aquele aluno que quisesse mesmo fazer presencial, teria que assinar um termo de responsabilidade, que não era da Ubra. E vocês mesmos, mas é capaz, gente. Ah, mas eu sou assintomático, mas tu é vetor, tu vai levar pra quem tem problema, sabe? Então, assim, não tem coisa. E eles fizeram uma jogada política, né? O que que eles fizeram? Ah, eu liberei. Não deu pra voltar, ok, mas eu fiz a minha parte, garantia a legenda do partido, é ano de eleição municipal. É o jogo de, o tal jogo de comadre, né? Uhum. Aí, ano de eleição, aqui no bairro, eles jogaram uma camada de piche em umas ruas. Já estão assim. Não. Mas é assim, então, assim, o que que a gente, vamos pensar pra vocês pensarem mais tranquilos, essa questão que vocês têm que trabalhar em três semanas, mas não ter os 15 planos de aula, tá? Vai, ele vai ampliar. Por quê? Até pra escola aceitar vocês. Porque as escolas estão muito preocupadas, pô, como é que eu vou tirar 15 dias de um aluno que tá recém no letramento, tá assumindo, ou lá na Ângela, como é que eu vou mudar o formato de aula desses alunos que agora que estão, de repente, se ambientando? Não tem como, né? Então, assim, eu sei que a Aline tem escola, a Pamela Ross tem escola, né, Pamela? A Pamela tem a Vicky. Ô, Vicky, como é que tá a tua vida? Tu tinha me mandado alguma coisa, né? Sim, eu até o momento não tinha, tinha cogitado o Moricunha, porque foi a escola que eu estudei. Aham. E agora que eu vi lá que a Lu postou que eles estão aceitando, eu vou tentar entrar em contato pra ver se consigo fazer pelo Moricunha. Ó, daqui a um pouco é uma ideia de tu, o Marco e a Virgínia abarcarem toda a EJA, cada um ficar com uma totalidade, ou montar um projeto, vocês três juntos, pra aplicar lá. Legal. É muito legal a ideia. É uma boa ideia mesmo. Né? Aham. Então, vamos pensar nisso. A gente vai ter que pensar nisso, porque a gente tem pouca escola, e o formato de estágio remoto é muito desgastante pra vocês, né? Então... No Moricunha tem EJA de 1º e 2º, do ensino fundamental e ensino médio, né? Não, eles estão só com EJA de ensino médio, mas aí eu coloco vocês na linha de Sociologia e Filosofia. Eu posso colocar, tá? Ah, beleza. Perfeito. Aham. Acho que já pensa nisso. Ô, Pamela, qual é o nome da tua escola mesmo, Pamela? Sabe que eu tô fazendo umas anotações aqui. É, Colégio Estadual Paula Soares. Ah. Lá tá tudo certinho, né, Pam? Entreguei documentação, já fui aprovada, já falei com a professora, ela só me perguntou se eu tenho que criar o e-mail educa. O arroba educar, só se a escola criasse pra ti, ou daqui a pouco a profudir, te dar o e-mail e a senha dela, né? Não, na verdade ela perguntou se eu quero que crie pra mim. Ah, e pede pra criar, fica tri bom pra nós colocar no relatório. Porque, como eles estão tendo aula por vídeo, né, e atividades enviadas pelo Google, ela me perguntou se tem que ter criado. Acredito que a diretora consegue criar pra mim. Consegue, a diretora tem uma senha gestora que ela alimenta, né? Eles conseguem, né, Camila? Isso, conseguem, porque eu terminei o meu estágio agora, terminava na terça-feira. E aí ela perguntou uma semana antes se ela queria que eu fizesse o login, né, pra mim poder postar as coisas lá e tudo. Aí eu disse, como eu faltava só dois dias de aula, eu disse, não, é mais fácil eu te passar o material e tu posta lá com o meu nome, entendeu? Ela me perguntou no dia que eu fui falar com ela e aí disse, como eu não sabia como é que ia funcionar direito, que eu ia entrar em contato com ela depois. Tá. Mas assim, ó, pode já pedir. E pra mim, se ela quiser te colocar no grupo de WhatsApp, eu já te libero pra te ir observando, tá? A escola professora Paula Soares fica lá no Jardim Itu, né? Não, é no centro de Porto Alegre, atrás do Palácio. Na Rua General Alto, eu estudei lá por, tipo, a minha vida inteira. Inclusive, eu tô fazendo o meu estágio com quem me alfabetizou. Mas tinha uma escola Paula Soares lá no Jardim Itu, não tinha? Não, que eu saiba. Tinha uma escola Soares, sim, gente. É? Mas não era... Não, não vai ser antigo ali, né? Lógico, eu tinha 15 anos na época, né? A escola onde eu vou fazer, ela tem 90 anos. É, eu ia dizer, ela é quase centenária. É um estágio tombado, inclusive, né? Inclusive, até acho que ano passado ela apareceu bastante na televisão. Deu os protestos, né? Muito bom, assim, tipo... Não, o telhado caiu... E aí tinha protesto porque não tava havendo apoio do governo. Foi uma história bem longa, assim. No meio último ano... Numa ladeira, né? Numa lomba, né? É numa lomba, no meio da lomba. É, literalmente, ela é atrás do palácio. O pátio dela, a entrada do pátio dela tem uma escadaria que, antigamente, por ser uma escola antiga, ela era privada, apenas dos filhos dos políticos. A história dela é maravilhosa. Se quiserem, eu conto depois. Ah, com certeza. Tá, deixa eu ver. A Aline, você já mandou a documentação pra lá? Como é que tá a tua vida? Sim, eu já entreguei tudo pra ela. A diretora ficou só de assinar. Tá. Mas é tudo certo. A professora também foi bem... Super querida, bem gentil, assim. Aí ela disse assim, se eu não tiver gripada e ela não tiver gripada, que ela poderia vir aqui pra casa, eu poderia ir pra lá, que ela me ajudava bastante. Que legal. Quem é a prof mesma, Aline? É a Margarete. Tá. Agora eu esqueci o sobrenome dela. Ah, mas só pra mim, eu tô só fazendo umas anotações aí que eu gosto de ir pensando... Ela disse que entrou em contato contigo. Sim, a Margarete, sim. Exatamente. Ela já entrou em contato comigo. Sim. Aí ela disse que eu só queria que eu ajudasse ela na parte da, assim, de Classroom, que ela não sabe muito mexer, no Meet também. Aí eu disse pra ela, não, que eu consegui aqui, eu disse pra ela que eu já tinha conseguido mexer ali como agendaça, ok? Como eu não conversei mais com ela. Sim. Ah, perfeito. E aí, primeiro ano que turma não quer... Não é? Quinto ano. Quinto ano. Ah, tu tá com os grandinhos, né? Sim, grandinhos no modo de falar, porque ela disse que são tudo, assim, são bem infantis, bem crianças mesmo, não é? É, o CIEP, ele tem uma idade regular bem certinha ali, ele não tem muita distorção de idade série, idade ano, é verdade. Então, assim, então, a Lina, eu já tô mais tranquilo. Letiele, Letiele, Pinto Gouveia, Pinho, quase que eu li Pinto, viu? Pinho Gouveia. Estamos com o microfone, Letiele. Boa noite. Oxe, boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que tá tua vida, Morena? Boa noite, é. Ah, prof, tá meio confuso. Ah, não, mas se tá confuso, tá bom, então tá todo mundo igual, tá? Gostei. Ah, eu tô vendo escola, tô em busca de escola ainda. Eu vi que a colega postou no grupo, eu vou, tô pensando em entrar em contato, porque por enquanto não vi nenhuma outra, não consegui nenhuma outra ainda. Porque a Luísa tem de primeiro a quinto ano lá, tá? Eles têm anos. E a Patrícia, a diretora do Moricunha, ela é guerreira, ela é da luta, ela abre estágio pra todo mundo, ela sabe, tem, é muito bacana. E eu acho que ela, com certeza, tem portas abertas pra vocês, tá? Eu te digo assim, porque ela mandou a Luísa, depois ela mandou mensagem pra mim, ela disse pra Luísa que era pra avisar pra ficarem tranquilos, né? Porque a Ubra também já fez muita coisa pra ela, eu e a Líbia já fizemos umas 30 formações pra ela, e cobramos só o cafezinho. Então, assim, ó, a gente tem uma parceria, tá? A gente faz bastante troca de... Eu acho que seria uma boa tu entrar em contato com a Luísa. E a Virgínia, a Vicky e o Marco, podia entrar em contato com que vocês têm um projeto pra aplicar de filosofia, nessa área de sociologia, vocês aí definam, tá? Depois vocês vão me passar. Mas vocês definam, eu acho que ofereçam um projeto já aos três, que eu acho que vocês três pensando juntos, ficaria melhor da gente atingir a Eja, tá? Vamos fazer um grupo pra nós, Gurias, pra gente conversar amadurecendo a ideia. Pode ser. Pode ser, vamos sim. Eu arrumo, depois eu boto vocês em algum grupo. Tá, eu acho. E a Leite também entra nessa parte, Leite, tá? E assim, ó, o que eu tava conversando no começo aqui? Pra vocês ficarem tranquilos, a gente consegue entrar até o comecinho de outubro, a gente foi entrando em prática, a gente tá tranquilo, tá, gente? Ali até o meio de outubro, dá porque é tranquilo. O que a gente pode, o que a gente tem que fazer agora é não ser muito ansioso, organizar bem pra vocês entrarem, pensar bem num projeto, né? E vocês já sabem, né? A Leite tava no semestre passado já, né, Leite? Eu só tô com a virgem aqui no outubro e remoto. Então, a Leite, ela sabe que na EAD caminha mais devagar, é um outro momento, a gente não tem tanto retorno, né? E o que que eu digo? Tem um pessoal querendo deixar pro semestre que vem, mas semestre que vem as escolas não vão liberar estágios presenciais. As escolas não vão, porque eles não vão colocar estagiário pra dentro. A pandemia não passa no ano que vem, não tem data marcada pra passar. Então, vamos indo, e eu acho que é um processo também pra vocês, que a gente tem as nossas orientações aqui. A escola tá abrigando, né, vocês. Então, a gente vai ter que pensar pra fazer um projeto bem significativo. Sempre atinja alguém, vocês têm que pensar, sim, né? Tu acredita que até o semestre que vem ainda não vai estar... Não, por exemplo, vou te dar um exemplo de Camacuã, tá? O Camacuã já mandou uma nota pra nós que estágio presencial eles não liberam em 2021 barra 1, tá? Porque eles já vão ter que... Eles vão começar com turma reduzida, tem todo aquele processo. E o que que acontece? O estagiário dentro de uma escola, a responsabilidade passa a ser da escola e vá que tu pegue Covid lá, entendeu, Marco? É uma tremenda confusão pro município, né? Só que no estágio do semestre que vem, vocês estão mais tranquilos, porque vocês já estão com os adultos, né? A gente já pode trabalhar com os professores, tu entendeu? Então, eu digo assim, ó, a pedra no caminho é a gente terminar o de anos iniciais agora pra vocês. É a gente conseguir vencer essa etapa, porque os outros estágios... Tem gente que tem só um estágio, tem gente que é dois, dependendo do currículo, né? Mas tanto quem tem um ou dois... Tanto quem tem um ou dois é muito tranquilo depois de trabalhar, né? Eu mesmo agora, o William Ritter, o Lucas, fizeram todos aqui no Patrício com os professores. E voaram no estágio. Ô, professor. Oi. Como é que eu... Onde que eu olho pra ver se eu... É um ou dois estágios que eu tenho pro semestre que vem? Ah, olha só. Eu tenho que saber... Tu sabe o número do teu currículo ou não? Da matrícula? Eu posso olhar. Por exemplo, assim, o currículo 7511, né? A gente pode fazer só um estágio, tá? Onde que eu vejo isso que eu posso ler aqui? Lá no teu histórico. Lá em cima, onde tem as informações do teu histórico, lá tem o numerozinho do teu curso. Tem, por exemplo, pedagogia e tem um número do lado. Tá? Mas eu acho que você, gente... A Vivi conseguiu colocar só pra fazer mais um, que é o de gestão. Eu acho que ela... Você tem só mais um, eu acho. Na autoatendimento, professor? É, na autoatendimento, em histórico. No próximo semestre eu só tenho um estágio, que é o último. É, o de gestão. O meu eu já não sei mais e o... Nem, o meu currículo só tem mais um. É, então ela conseguiu colocar todo mundo, gente. A lei é tentada de colocar todo mundo só com um estágio. Olha, Lini, se a lei te é, ele é, tu é também. Pois é, é o que eu tava imaginando. Vocês são do mesmo currículo que eu tava olhando a questão das horas complementares. Vocês duas têm... Se a lei te é, ele é só mais um, tu também é só mais um. Prof. Oi. Agora o senhor tocou no assunto. Eu não sei se a gente prefere deixar agora das horas complementares. Pode falar, amor. Pode tirar dúvida. Vamos aproveitar. Eu fiz alguns cursos agora nessa quarentena e eles rendem certificados. E são certificados com horas grandes. Tem de 80, tem de 60, de 100, de 200. Tá. A Ubra aceita quanto, a porcentagem dessas horas de quanto? Por exemplo, assim, dependendo, porque se tu tem ensino, pesquisa e extensão. Vamos supor que a gente consiga colocar um certificado teu de 80 horas lá em ensino. Esse de 80, ela vai aceitar 50%, vai valer 40. Tá? Então sempre esses cursos maiores é sempre a metade da carga horária. Tá. Mas aí, o que que acontece? Quando tu tiver no final do semestre, já o ano, no começo do semestre que vem, tu vai escanear, vai ter o PDF de todos eles e tu vai mandar. Esse semestre sou eu que tô fazendo. Eu não sei se semestre que vem eu tô lá, né? Mas esse semestre, por exemplo, o pessoal tá me mandando, né? Me manda tudo, eu tô olhando, coloco na planilha, envio pra Carla e a Carla já baixa as horas complementares. Então eu classifico, entendeu? Tanto pesquisa, tanto ensino, eu vou fazendo esse pente fino. Sim, tá, Prof. Obrigada. Aproveitando o gancho da Vicky, outra coisa que eu... Assim, eu acredito que ninguém tenha... Teve muito contato com a Simone, né? E seria interessante a gente interagir mais com ela até pra resolver essas questões, né? E não ficar sobrecarregando o Felipe, né? É, a Simone, gente, a Simone, assim, ó, ela é uma pessoa maravilhosa. O que que a gente fez? Agora ela me deu quatro horas de coordenação adjunta, pra me ajudar nas horas complementares, tá? Então, assim, o que que acontece? Por exemplo, ela não conhece o aluno. Por exemplo, agora tem o William Ritter, a Carol, a Stephanie, vai todo mundo se formar. Eu mandei, ela disse, ó, Felipe, tu cuida das horas pra mim, então eu cuido das horas. Um outro exemplo, por exemplo, faltou uma disciplina lá pra Aline, agora que foi semana passada, né, Aline? Que a gente tava tentando inserir, né? Aí ela não conhece a base, aí eu fui, eu vou pra lá sextas-feiras com ela e a gente estuda. Ela pega tudo durante a semana e sexta-feira a gente resolve o que tem que resolver, né? E a Simone, gente, a pessoa mais maravilhosa do mundo, ela é nível Viviana, tá? Tanto é que a Vivi tá passando todas as coisas pra ela agora, o que vocês precisar podem mandar no privado pra ela, que se ela não sabe, ela corra atrás. Então, assim, ó, sabe? E uma coisa que ela pediu, pra gente não perder nenhum estagiário no caminho, pra vocês não ficarem perdidos lá, né? Daqui a pouco se forma todo mundo e vocês ficam perdidos no meio do limbo lá. Então, assim, olha só, vamos então combinar. A Aline já tá em imigração, Pamela já tá com documentação enviada, Ângela, a gente tirou as dúvidas na questão que pode, pode fazer desse tipo. Virginia, Vic e Marco vão montar um grupo e já vão tentar entrar em contato com a escola pra conseguir. Assim como a Leite, ele vai mandar mensagem pra Luísa, né? A Camila já vai estar ambientada na mesma escola, então é só organizar. Então, assim, ó, eu acho que vocês estão bem encaminhadinhos, vocês já têm bastante tarefa pra vocês iniciarem, tá? E já... Oi? Inclusive, a gente pode tentar nessas duas escolas, tanto no Moricunha como aqui no Aglai, né? É, verdade. Então, assim, o Aglai é parceria também, verdade? É, 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 aqui eu tô tentando, tava tentando aqui. Tá, mas então, assim, então já tem coisas pra vocês irem caminhando, né? Principalmente vocês ainda que estão sem escola, comecem já a fazer o contato, tá? E lá no Moricunha pode dizer que eu que sou o supervisor de estágio de vocês e tudo mais, pra Patrícia, peçam o contato dela, que daí ela já sabe que a gente se ajusta ali, e eu trabalho bem ali com a Patrícia, eu já conheço ela, tá? Me diz uma coisa, mais alguma dúvida que vocês têm, meus amores? Que eu tô aí pra tirar dúvidas de vocês também. Ei, professora, eu tenho uma dúvida. Oi? Com relação ao currículo, ali, eu acessei aqui o autoatendimento, e o meu código ali não é 7511, é 7524. Ah, tu é mais novinha que as gurias, Angela? Ah, o teu é mais, tá? Tá, então, assim, Angela, mais um estágio só também, o 7524. Só o 7548 que é dois estágios. Ah! Tá? É mesmo? Porque não é o número que eu vi, é o 7524. Eu até vou olhar o meu, onde é que eu vejo isso? É histórico, Marco, tu entra no autoatendimento, na barra da esquerda, mais ou menos na metade, ele tem histórico. Aí tu clica ali. Ô, Angela, eu vou investigar o teu mais certinho, pra ver, mas eu tenho quase certeza. E quando tu abres disciplinas a cursar, aparece só um estágio ou tu não abriu isso ainda? Disciplinas a cursar, isso aparece? Ah, olha só, tu consegue abrir o histórico, né? Tá aberto o histórico aqui. Ah, olha só se só tem um estágio. Hã? Tem estágio de gestão, pra mim aparece estágio de gestão. Não aparece estágio de formação, né? Não. É, tu só tem mais uma, Vivi, é deixar todo mundo só com estágio. Porque esse estágio de gestão, ele é mais horas, tá? Ela aumentou as horas, ele vai a 152 horas, eu acho. É, tem o estágio da educação infantil, o estágio dos bônus iniciais, e depois no final aqui, que eu não cursando, né? Isso. É, estágio em gestão. É, só tem mais um. É só mais um estágio em gestão. Ah, tá. Tá. Eu vou procurar essa, onde é que está esse outro... Porque assim, a princípio, ela tinha deixado todos vocês, tinha ficado duas alunas, mas são lá das antigas mesmo, que iam ter dois estágios, que estão fazendo até esse semestre, eu acho, dois juntos, formação e gestão. Mas não está tendo a dele. O meu no currículo aparece os dois, formação e gestão. Tá, formação e gestão, Virgina. Aham, e o número do currículo lá em cima é os 75 homens. Tá, então assim, ó. Tá todo errado, na real, esse currículo tem várias... Pois é, eu acho que... E aparece não cursada. Ah, Virgina, é que o teu ainda não fizeram as equivalências, tem que fazer. Aham. Mas assim, ó, isso aí é uma coisa que tu tem que me lembrar. Uhum. Eu vou te mandar, pra te mandar um e-mail pra mim, que eu vou disparar pra Simone, pra gente olhar, porque tem alguns alunos que não foram feitos, que é o teu caso, tem disciplina, o curso é o que não está aparecendo, né? Isso. Tá, perfeito. Mas é... Minha turquidez é uma delas, eu fiz semestre passado. Tá, perfeito. Então, assim, ó, esse teu é... Por exemplo, quando tu entrar em... em época de formanda, que eu acho que é semestre que vem, né? Graças a Deus. Tem que fazer toda a tua equivalência, tu não pode esquecer no começo de semestre cobrar, tá? Tá. E a gente fez com a Carol e com a Stephanie a mesma coisa agora, tá? Uhum. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso, mas eu acho, Virginia, que a Carol e a Stephanie têm dois estágios, né? Eu não sei. Não perguntei. Não perguntei pra elas. Mas tu, eu queria ver se a gente conseguia colocar só mais um, como os outros, tá? Pois é. O meu olho aqui agora também está só o estágio em gestão. É, não, tá? É pra estar quase todo mundo... O número que está aparecendo pra mim é 75, 24. É, ó, é, o 75, 24 tá certo. Esse eu sei que é só mais um. O 75, 11, que tinha que imigrar o pessoal. Mas isso a gente resolve, tá? Mudando os iniciais, vocês iam ter que fazer igual. O meu também é 75, 24, professor. É só mais um. A situação do 75, 24, então, é só mais um estágio. Só mais um, Marcos. É, só mais um. Tá? Como seria esse estágio, professor? Na verdade, tem a formação e gestação num só, né? Isso, isso. É. O que, Ângela? Como é que seria esse estágio? Eu não... Ó, o estágio de gestão, na verdade, tu vai fazer um estágio como se tu fosse supervisor escolar. Tu vai montar uma... Por exemplo, vou te dar uma ideia, tá? Por exemplo, tem alunos, por exemplo, que conseguiram palestrantes, tá? Conseguiram dois, três palestrantes e montaram uma semana de formação para os professores da Escola Gomes Jardim. Então, tu é uma supervisora. Tu vai atrás de palestrante, tu organiza o horário, tu organiza local, tu leva, mas tu não pode dar essa formação. Tu tem que organizar o evento, mas alguma pessoa tem que fazer para ti. A gente faz a parte de gestão, então, supervisionando a formação. Isso aí. O ideal seria a gente dar uma entrevistada antes de fazer esse curso numa supervisora, né? Num supervisor escolar, para saber mais ou menos o que eles fazem, né? É, e até assim, até para saber as demandas da escola, porque tu vai saber o que vocês, enquanto supervisor, tem que levar para a escola, né? Sim. Mas que é a participação só para o semestre que vem, né? Isso. E se tudo der certo, a gente vai estar mais amendo com essas coisas, pelo menos para se reunir entre poucos, mas nós conseguimos nos reunir lá. Porque o de gestão é muito bacana, gente. O de gestão, ele vai a maior visão quando tu começa a contatar pessoas, começa a buscar, montar, ver o que o professor precisa. Então, assim, eu acho... Até porque o curso de vocês, ele habilita a supervisão, né, gente? Então, por isso que tem esse estágio, né? Então... Aí, assim, o que a gente combina com as orientações, tá? Eu vou sempre abrir... Hoje eu não vou abrir mais tarde, porque eu tenho a apresentação das gurias dos anos iniciais, elas vão apresentar o estágio hoje, tá? Do semestre passado. Mas depois eu vou estar sempre abrindo as quartas para vocês, mais de um horário, eu vou fazer mais tarde. E aí, assim, ó... E durante a semana, a gente continua também com orientação, tá, gente? Manda no WhatsApp, quer mandar no privado, daqui um pouco, se precisar, a gente abre um Meet para conversar, faz uma chamada de vídeo no telefone, a gente agenda. Eu só não... Eu sempre tenho que agendar com vocês, porque o dia é bem certinho. Mas, por exemplo, a noite de quarta é de vocês, é do estágio de vocês. Então, eu não tenho nenhuma disciplina. Só hoje que eu tenho uma apresentação de estágio, mas tirando isso, a quarta-feira à noite é de vocês, para vocês terem uma referência. É muito triste isso, né, gente? Já teve tempo na minha vida que quarta-feira era dia de namorado. E tu vem... É, brinca, é o Marco. Agora tu me lê, é verdade, Marcos. Tempos bons, né, Marco? Fala, Virginia. É, eu cortei brinco, desculpa. Não, não ia falar. Eu estava no tipo de você falando da quarta dia de namorado. Eu ia dizer que eu estou na quarta do sofá, como o meu pai diria. Na quarta-feira do sofá, eu estou assim hoje. Literalmente, uma quarta-feira do sofá, em todos os sentidos. É isso. Que aula. É que a minha questão agora é todos... Não é só a quarta-feira, é todos os dias, é dia de cama. Mas eu digo assim, vai ser um grupinho bem tranquilo para a gente trabalhar estágio, tá, gente? Eu acho que a gente aqui vai se ajudar. Tu vê, já surgiu até um trio aí para a gente estar montando o projeto. Se a gente não se comunicar, a gente não vai chegar lá, né? E a gente vai estar sempre trocando experiências aqui dentro, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, ó, diminua a ansiedade, a gente vai conseguir, né? Eu sei que é muito complicado a gente tentar diminuir a ansiedade. a gente estava conversando com a Camila antes de começar, que parece que a gente está sempre na mesma situação, parece que o tempo não, né? A gente está fazendo sempre a mesma coisa, né? A gente já está num loop, né? Então, é bem complicado. Mas vamos pensar agora. A gente tem que vencer esse estágio, vocês precisam. E está pertinho, depois, ano que vem, já está, bem dizer, pré-formatura, um estágiozinho só e deu. Então, vamos pensar nisso. A aula da manhã, professor, vai ser gravada? Como é que... Outra aula gravada. Na quinta passada, eu não consegui gravar, Angela, que os bonitinhos ficaram mais uma hora em aula quando eu saí, porque eu tinha uma live. E aí ficou muito pesado esses safados, né? Mas aí... Não dá para cortar. Não sei, bugou todo o drive ali, ficou muito longo, mas enfim, tá? Mas era uma live, na verdade, como eu coloquei em uma aula que dava para entender, não prejudicou. Fica bem tranquilo. E aí de amanhã eu vou gravar, mas eu consegui um outro softwarezinho que grava paralelo, tá, gente? Que daí não tem esse problema, posso cortar, fazer o que eu quiser, né? Então a gente conseguiu. Mas assim, eu sempre vou gravar. Mas eu gostei, porque eles ficaram trovando direto. Assim, ó. Eu fiquei pouquinho tempo, mas eu tinha dito para eles que provavelmente tu ia cortar, né? Não, mas assim, foi muito triste de ver as caras. Tem uns que me mandaram as fotos, seguindo a minha palavra, porém, né? Muito triste. Não, é porque amanhã eu vou poder assistir no horário, né, professor? Isso que eu queria saber, né? Essa... Não, fica... Para concluir ou não? Fica tranquila, tá? Que amanhã eu vou estar gravando para vocês e amanhã é um tema bem bacana, né? A gente vai trabalhar com mapas mentais e mapas conceituais para aprendizagem significativa, tá? Então... Então, tá, meus queridos. Oi? Aquele mapa conceitual, professor, sobre o estágio. Teria a possibilidade de fazer ele no John Board? Claro que sim. Eu estou achando muito legal trabalhar com ele, só que tem que fazer as ligações do mapa, né? É. Mas eu tinha começado a fazer nele, mas eu fiquei em dúvida se podia fazer nele. Pode, claro que pode. O mapa tu pode fazer em qualquer ambiente que tu, né? Papel, PowerPoint, o John Board. Eu gosto muito do John porque ele é simplesinho, né, gente? Ele não tem muito... São poucos recursos, né? Eu gosto. Eu não gostei muito... Eu achei muito... Não gostei muito do John Board. Não, não sei. Dá para fazer alguma coisinha. Até tentei ali fazer, né? Mas o que eu descobri é que é muito legal. Tem muita coisa para aprender. Eu estou fazendo até uns... uns cursos intensivos intensivos aí na área, mas ainda eu tenho que experimentar. E eu fiz até um trabalhinho já com ele. É o Canvas. É o Canvas, ótimo. O Canvas é muito bom. Para mapa mental, essas coisas, tem um que eu uso, um site, é de graça. Tu pode pagar, adquirir os pacotes dele, mas é de graça, que se chama GoConQR. Manda para nós. Ele faz mapas mentais, slides, tudo que tu quiser, tu tem acesso ali. Manda para nós. Bota no grupo. É muito bom. E o Vitória? Oi? O Canvas também tem todos esses recursos. É, são muito bons. E coisas prontas que tu pode colar, depois transformar conforme a tua necessidade, né? Sim. O Canvas, eu gosto da aplicação gráfica dele, fica bonito, né? A estrutura dele. Fica muito bonito. É. O problema é que as melhores imagens são no Pro, né? Tem algumas que até dá... Imagens da gente mesmo, né? Sim. Tem algumas que até dá para usar, mas com marca d'água, só que daí, dependendo do tamanho, nem dá para ver direito. É. Limita, né, o recurso. Uhum. Mas pode sim, Angela. Onde vocês... A gente, na verdade, assim, eu gosto muito de explorar os mapas com vocês, porque a gente pensa em esquemas, né, gente? Então, o esquema é tão bacana da gente poder escrever e fazer, e amanhã a gente vai discutir um pouquinho a diferença entre o mapa conceitual e o mapa mental. Então, essa era a minha pergunta inicial. A diferença... Bom, amanhã vai ser respondida, então, eu vou segurar a minha ansiedade. Porque eu questiono uma coisa, mas eu já vou passar, não adianta que eu não me controlo, a minha ansiedade é assim, tá? Porque uma coisa que eu vejo, assim, que o grande diferencial do mental para o conceitual, é conceitual, né? Isso, isso. É que o mental, tu tem que ter os conectores, né? Os conectores, tu tem que ter no conceitual. Não, é no mental que a Adriana nos ensinou a ter... Não, no mental, tu não precisa ter palavra de ligação, é no conceitual. Eu lembro do conceitual, precisar as palavras de... O mental, Marco. O mental, tu pensa que é uma explosão tua, então, tu não tem regras e pode explodir no mental. No conceitual, tu tem uma estrutura, por exemplo, tu vai ligar educação à significativa, no meio tem que ter alguma coisa, educação, álcebo, significativa, tem que ter uma ligação, tu tem que fazer um... Tu tem que ter uma palavra de ligação entre dois conceitos. E a conexão não é só verbo no infinitivo? Geralmente, sim. É o mais aconselhável. Mas tu pode usar estruturas de conceitos próprios, por exemplo, nomes de teóricos, essas coisas assim, entendeu? O que tu havia nos pedido, então, é um mental que não precisa conector, né? Yes, yes. Ah, tá. Então, passou. Yes. E assim, até para ti, o mais usual com os alunos, da gente, é o mental. Porque tu trabalhar com conectores ali, conceitual, a gente... Quando a gente tem um conceito mais definido, eu exploro muito mais o mental, tá? O conceitual, olha mais e tem que estar mais encaixadinho, daqui a pouco, para um conceito. Ah, eu vou explicar o construtivismo. Aí eu posso usar o conceitual, porque eu tenho bastante coisas para arranjar, né? E quando se tem domínio sobre o assunto também. É, é, exato. Eu exploro muito mais o mapa mental, porque eu acho que é de vocês e tu não precisa te preocupar com uma padronização, né? Mas amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Alzebel e Novak e nessa perspectiva dos mapas, que daqui a pouco pode até no estágio que vocês estão usando mapas mentais, né, gente? Perfeito. Tá? Então, fiquem bem, qualquer dúvida me mandem, né? Gostei muito desse grupo de orientar no estágio, gente. Teve bate-papo, não ficou só eu falando. Gostei. Então, tá, beijinho. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Vick e Virgínia. Oi. Então, estamos... Ah, está aí a Camila junto aqui. A gente... Ah, já foi a Camila que está a nossa. Vamos fazer... O que vocês acham da ideia do Filipe? Eu adorei. Ah, eu achei muito boa também. Eu achei sensacional. É. Vamos se organizar, então, nisso, tá? Vamos. Sim. Que facilita para todo mundo, né? Claro. Muito. Eu vou tentar conversar com a diretora sem... Ah, gente, eu adoro. Você sabe que a minha intenção desde a educação infantil, né? Era fazer essa ponte entre estágio de um acadêmico e outro, né? Fazer uma interação, né? Sim. Mas ficou impossibilitado por causa desse momento nosso, né? Mas fazer junto, então, vai subir essa vontade que eu tinha, né? Não dá mais muito show mesmo. Vamos... Vamos nessa. Vamos. Virginia, a bebê, como é que tá? Tá bem. Agora tá lá na sala com a minha mãe pra eu poder me concentrar aqui, senão não dá. Ai, daqui a uns meses ela já tá... Tá com três e dezoito dias. Foi. Aham. Terrível. Depois, quando eu fizer o grupo, manda umas fotos lá pra gente. Vou mandar. Ela é muito a PEC, a coisa mais fofa. Ah, imagino. Aham. Nós estamos bem aqui. Ah, que bom. Uhum. Tudo muito novo, né? Mas tá aprendendo muito cada dia que passa. Eu imagino, né? É. É muito bom. É cansativo, mas é muito bom. Ah, que legal. Sim. Então tá. Vou indo lá, gente, pra pegar a medonha. Então tá, gente. Tchau. Beijos, falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.